Desde o início, desde a primeira conversa com o presidente, eu demonstrei um interesse muito grande em vestir a camisa do Botafogo e hoje está se tornando realidade. Então eu fico muito feliz de poder começar um trabalho junto com a minha comissão, junto com a diretoria, foi muito bem recebido pelo presidente. Eu conheço o Botafogo desde quando eu jogava, com grandes equipes, um potencial muito grande e eu fico triste de ver o Botafogo me disputando no Campeonato Brasileiro. Eu tive o prazer e a felicidade de colocar o Bragantino na Série B do Campeonato Brasileiro, na Série C, depois fui campeão, acabei levando o Bragantino na Série B do Campeonato Brasileiro e por pouco a gente não teve acesso na Série A. Mas eu acho que a gente tem a condição de fazer um trabalho com o pé no chão, junto com a diretoria, uma responsabilidade muito grande que a gente está enfrentando, mas a gente sabe onde a gente está pisando e a gente torce que as coisas aconteçam da melhor maneira e, consequentemente, que os resultados venham. Eu acho que é um passo importante para todo mundo, Marcelo Veiga, comissão, diretoria, torcida principalmente, que é uma torcida atuante e a gente espera que possa correr e jogar junto com a gente, como sempre foi, e fazer a diferença para alcançar os objetivos. de Itál, bem classificado no Campeonato Paulista e a gente buscar o que a gente quer, que é de Itál entre os oito para atingir essa meta de Itál no Campeonato Brasileiro da Série D. O Sérgio faz parte da comissão do Botafogo e hoje ele vai iniciar o trabalho com a gente também. A gente tem plena confiança até mesmo pela própria diretoria que deposita essa confiança em cima do trabalho do Sérgio. Então, a gente espera que ele possa... Na realidade, a gente está vindo agregar aquilo que já existe no Botafogo e isso é o mais importante. Então, todo mundo que estiver disposto a poder trabalhar pelo Botafogo, com certeza vai ser de uma grande ajuda. Em relação a essa garotada, eu acho que o caminho é esse. Você disse muito bem, eu comecei o trabalho no Bragantino, não existia divisão de base. Então, eu tive que garimpar e buscar os jogadores para poder formar time, formar elenco e tudo mais. Hoje eu vejo um elenco aqui com uma garotada, óbvio não está no ideal, mas já é um começo, isso é muito importante para quem vai iniciar um trabalho. Então, é trazer um grupo bom, um grupo forte e agregar com essa molecada aqui, porque eu tenho certeza que muitos aí vão ter um crescimento profissional. Não transfere a responsabilidade para eles de maneira nenhuma, mas que eles vão ter a oportunidade, a possibilidade de trabalhar com o grupo do Botafogo, com certeza vão ter. Trazer jogadores que vistam a camisa do Botafogo. Eu não vejo, assim, nenhuma estrela que possa vir aqui e resolver o problema do Botafogo. Eu vejo um grupo competitivo que respeite aquilo que é o Botafogo e o nome que o Botafogo tem. Foi isso que eu procurei fazer no Bragantino esse tempo todo. Hoje o Botafogo é a vitrine. Então, aquele jogador que vier para cá vai vestir a camisa do Botafogo e corresponder com as expectativas. É isso que a gente quer. Então, formar um grupo brigador, valente, o torcedor sabendo que vem a campo, conhecendo o seu grupo que tem, e a gente vender da melhor maneira a imagem do Botafogo aí para fora. Eu gostei de um início pela juventude da garotada e pela própria disposição. Tem uma grande maioria que vai disputar uma taça de São Paulo. Isso é muito importante. A gente vai acompanhar esse trabalho. Então, a gente espera que dentro desse trabalho a gente possa absorver o mais rápido possível aqueles jogadores que se destacarem aí e poder fazer parte do nosso elenco. A gente tem que trazer jogadores com perfil de vestir a camisa do Botafogo. Então, não adianta a gente ficar sonhando em trazer craques aqui, como o Alex que voltou agora, que vai ser impossível. Mas os jogadores que queiram vir aqui e aparecer e corresponder com aquilo que a gente vai ter de projeto, eu acho que a gente não vai perder nada para nenhum time aí, não. Eu já comecei. A gente já está observando os jogadores, já estamos conversando com o Zé Mário, com a diretoria, já tem alguns nomes aí em relação ao planejamento já para o ano que vem. Mas o início, se eu não me engano, dia 15 ou dia 19, né, professor? É mais ou menos essa data já de novembro, para trazer a maioria dos jogadores que a gente já tiver em mãos poder estar conosco e, consequentemente, no dia 5 ou próximo do dia 10, de apresentar aqueles jogadores que estão disputando a Série B ou a Série A do Campeonato Brasileiro, que vai ser uma grande maioria que estão jogando. A gente tem que trazer jogadores que estejam atuando e que a gente já conhece. Eu fiz um contrato até o final do Campeonato Paulista porque o Botafogo não tem um calendário, mas ficou já conversado que se eu tivesse o objetivo de permanecer e fazer um trabalho no Campeonato Brasileiro, com o maior prazer, eu ficarei, mesmo porque eu teria a responsabilidade de montar como eu estou montando agora. Então, para mim, seria muito importante eu dar sequência naquilo que eu estou iniciando hoje, né? Eu não tenho nenhuma pressa, faz um baita de um campeonato, classifica o time, ah, vai para... não tenho. Eu acho que chegar em clube grande é uma consequência e o Botafogo pode me levar a isso. Então, se eu tiver a possibilidade de levar o Botafogo mais uma decisão de um Campeonato Brasileiro, para mim seria muito bom. Para aquilo que eu imagino como formação de grupo, eu vou opinar da melhor maneira possível, mas a responsabilidade é da diretoria e da comissão. Eu vou dividir essa responsabilidade com os dirigentes, planejar aquilo que é melhor para o Botafogo. A gente sabe que hoje existe uma necessidade de trazer um elenco bom, competitivo, para a gente disputar um campeonato super importante e dificílimo. Então, eu espero que essa responsabilidade a gente divida junto e que possa colher os frutos juntos. Eu não vim aqui apontar, vai ser assim, assim, não. Eu acho que a gente vai sentar, colocar na mesa e ponderar aquilo que é bom. Então, se é caro, se é barato, se é esse vale, se aquele não vale, eu acho que é isso que é o mais importante daqui por diante.